Voltamos com a nossa penúltima tarde de audições. As vagas estão diminuindo, mas ainda tem vozes incríveis pra se apresentar, como essa que a gente vai conhecer agora. Quem você trouxe pra aqui pro The Voice Kids? Meu pai também é aqui. Como é o nome do seu pai? Leãozinho, sua roca. Mas e de vez em quando você toca junto? Sim, eu já apresento meus shows. Desde quando você gosta de música? É uma longa história. Meu pai trouxe uma sinfonia vermelha pra mim. Aí eu comecei a tocar, comecei a gostar de música. E você, pelo amor pra mim, você imagina a vida que é um milano. Você vê nele, você vai se encontrar em seu panorama. Não tem de caramba, tem que sair todos os dias. Como é que você se sente quando você tá se apresentando pra um monte de gente? Eu acho que eu tô tipo em programa, igual aqui no The Voice Kids. Você tem ideia de como é que é aquele palco? O que você acha que você vai estar sentindo? Não, eu não sei como é que é, mas eu tô animada. Eu não sei como é que é, mas eu tô animada. Eu não sei como é que é que é, mas eu tô animada. Eu não sei como é que é, mas eu tô animada. Ela buscou o teu abraço. Encontro em meus braços, os seus pés sobreviver. Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, Seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer. Ela é nova, eu vou chegando com o ciúme a partir do seu coração Ela é nova e feliz em uma roda, feito para a madrugada e esquecer a mamãe Ela é nova, eu vou me ligar, a dor e a madrugada Ela é nova, eu vou me ligar, a dor e a madrugada Ela é nova, eu vou me ligar, a dor e a madrugada Ela é nova, eu vou me ligar, ela fez comigo, foi por a ver Sim. É isso aí! Não, não! Eu acho que é um pouco mais! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A influência de Michel Teló A música sertaneja De raiz Esses temas Como tudo isso vem a você E você expõe ao mundo A minha história foi Quando meu pai comprou uma sanfona pequenininha Assim pra mim Eu era vermelha, né? Aí eu fui aprendendo a tocar sanfona Aí depois meu pai comprou outra azulzinha, né? Aí era outra pequena também Aí depois foi pra essa preta Meus colegas querem te entrevistar Eu tô todo empolgado Já lhe quero no meu time Mas dizem Muzinho viraram também Ah, eu fiquei encantado E fiquei muito Prestando atenção Como a sanfona Você é sanfona É uma coisa só E a facilidade que você tem De colocar as notas tocando Porque quando você toca um instrumento Tem a preocupação A gente tem grandes músicos aqui A gente tem a preocupação dos acordes Da nota ali E você passou Super bem Eu fiquei encantado E quando eu virei Você tava tocando essa sanfona maravilhosa Pois é Ver você nessa interação Nessa comunhão mesmo com o instrumento É sempre muito emocionante Eu tinha que virar, né? Não tinha como Não tinha como Não tinha como Você foi tudo certinho Mas eu também queria dizer pra você Que seria uma honra ter você no meu time Muito bem Quem você escolhe? Pensei muito nesse momento E... Brown 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 Olha o teu riso do neném É um instrumento Que mais parece com um abraço Nós abraçamos a nossa cultura Nós abraçamos esse país Que amamos E através das diversidades culturais Nós nos comunicamos Dizendo que é amor E que a função da música é essa Amar Emocionar E fazer desse serviço A nossa vida Pra que outras vidas também Encontre os abraços E a felicidade Que a sua sanfona traz E a sua voz também Vamos ao aplaudir Botar o som de sua guitarra Graças a Deus Um baile ascensado apetado para o pai Como via de carruca e os sorridentes a bailar E ao sonho de sua guitarra, faz os guapos a contar Galopeira, galopeira, eu também irei dançar Galopeira A Leandro Rodrigues de Brasília e do Brasil Porque a sanfona dele conunga e conversa com todas as diversidades culturais que nós temos Sanfona de norte a sul Ele começou um pouco nervoso Mas, claro, está num programa, né? De que pra muita gente é pressão Ele foi desenvolvendo um pouco E daqui a pouco estava cantando da Lopeira Daquele jeito, soltando a voz E dizendo porque ele foi escolhido Ele arrasou e é um grande candidato da Lopeira E aí